Chegou a NAB, a NAB tá boa, gostei. Vamos falar agora sobre a Hora do Terror 2008, vamos embora sem demora. Eita, que escuridão da molecha. Começou o Peipei, né? Que gravação horrorosa é essa que eu peguei da internet. Quem gravou tava assim, ó, dançando. Não é possível, aí. Não conheço a história, não assisti. Tô assistindo agora pela primeira vez. Um povo chegando no palco. Gostei do figurino do povo, não. Olha, todo mundo já me fez um presente embora. Eita, começou o vídeo. Desenvolvido. E esses fragmentos de última hora. Vinda diretamente da NASA. Essa noite, pequenos fragmentos e material desconhecido, Vindo da atmosfera, se chocaram contra a Terra. Causando sérios danos e uma trilha de destruição em vários países do mundo. Todo acontecimento está coberto por um manto de mistério. De que material é feito? De onde vem esses fragmentos? As perguntas permanecem sem resposta O terrível incidente chocou a nação, a humanidade... Pausa, pausa, pausa aí Bora lá, vamos falar aqui Gostei desse negócio aí que aparece um jornal Fui com a cara, achei bem assim com cara de realidade Passou, né, pra um público que era uma realidade A gente tá acostumado a receber essas notícias assim pela televisão Gostei, muito bom Ele fez muito bem também, o áudio ficou bem bacana O tema tá bem atual, né, tá parecendo Fiquem todos em casa, que a gente tá vivendo na quarentena Então eu gostei bastante por causa disso daí Só que vamos falar do figurino do pessoal do começo Eu entendi que o pessoal tava, é, tipo, é todo mundo da rua, entendeu? Então o figurino é uma coisa mais pessoal Uma coisa de pessoas normais Mas vamos combinar Se é pra ser pessoas normais, pelo menos Saber o figurino, enquadrar as cores Faltou, faltou ali uma arte Faltou ali um babado Ao fim de tudo Claro que vai começar a fechação agora, né Close, close, close Cabelo, perna E percebam que quem tá gravando parece que tá dançando a coreografia também Que eu nunca vi balançar tanto Bom, pessoal que tá aplaudindo é porque aconteceu alguma coisa boa lá na hora Porque no vídeo eu tô conseguindo enxergar isso Uma informação externa que eu tive Teve um inscrito aqui que mandou uma mensagem pra mim pelo Instagram E você também que tem informações Coloca aqui embaixo no YouTube Que você tem informações E vai lá no meu Instagram Space Queiroz E me conta todos esses babados Me contaram que os atores não conseguiam enxergar Por conta da máscara de extraterrestre E muitos tropeçavam Meu Deus, imagina que agonia Que aflição Teve gente até que caiu do pau Teve E quem não gosta de tema de extraterrestre Essas coisas de... Como é que diz? Não, de coisa do mundo assim De teoria da conspiração de... Que? Científica? Confesso pra vocês que esse ano eu não fui assistir a Hora do Terror E eu fiquei em casa Tipo Ai meu Deus, por que eu não fui? Porque tava todo mundo comentando, né? Que ia chegar uma nave espacial Vamos ver essa nave E claro, se inscreve aí no canal Deixa o like E comenta aqui embaixo Se você sabe alguma coisa sobre esse evento Ou dos próximos eventos que você quer que eu faça a reação Coloca aí embaixo Manda um áudio Ninguém tá vendo uma dame lá em cima segurando a nave, né? Mas a ideia foi bem bacana E ali a luz pegando em cima da árvore Ainda pensa que é uma fumaça, né? Um negócio lá, gostei Ai, demora Pra acontecer alguma coisa Olha aí, minha gente Ai, eu quero uma nave dessa Pelo amor de Deus Eu vou pular esse pedaço nessa nave Ela é bonita Mas não adianta ficar aí uma hora de nave não, viu? Cristo Porque é bom, tem que demorar Mas o efeito ficou muito bom A nave ia ficar perto do palco Eu acho que foi muito boa a ideia Com o L, né? A grande Deus, ó Vamos fazer em novo A grande Deus está de volta E quer sacrifícios E o povo da loucura O povo se joga no chão Começa a cair E as pessoas se jogam no chão, hein? É Aí você A pessoa se levanta Se joga no chão Se levanta Se joga no chão Não sei Virada com a mini chão Como é que você entrega a sua vida? Queria saber o que esse povo tem Para estar se jogando no chão, hein? Aí a pessoa se levanta Se joga no chão Aí levanta Corre para o outro lado Se joga no chão de novo Se é para aprender A interpretar um desespero Bora aprender A interpretar o desespero Porque a pessoa está se jogando no chão Que desespero Ó, minha gente Mas a nave espacial ficou linda Eu gostei Está bem simples Ela está simples E ela está atendendo as expectativas, né? Da nave Gostei dessas luzes Está parecendo dois pratos do Fome Zero Um em cima do outro Assim Está Mas ele está bonito Está colorido Está prata Foi legal Gostei Parabéns Estou gostando dessa música Essa coreografia Me pareceu A coreografia não está tão extravagante Na realidade, né? Está uma coreografia Está uma coreografia Mas não está nada de Ai, meu Deus Ô, Lidiane Vem ver A coreografia não está tendo aqueles em alto Aqueles close, ó Opina, vê Deixa eu voltar aqui Por que você estava com isso na mão, menina? Estou fascinando Vem, a coreografia está bem Em 2008 a coreografia não estava tão boa ainda não Bem mais ou menos Fim da guerra A guerra dos mundos finalmente terminou A humanidade está livre Depois de uma sangrenta batalha Que dizimou dois terços da humanidade Agora é a hora de fazer isso Presidentes de todos os países Declararam que a partir de hoje Esta data será celebrada como dia da paz mundial Alguns estudiosos afirmam Que os aliens não morreram verdadeiramente O que parecia um último ataque, na verdade Segundo alguns, foi um ato de defesa Eles injetaram DNA alien nos humanos Para buscar a imunidade que os humanos têm E aprender mais sobre nossas fraquezas Para no futuro próximo Voltarem numa nova investida contra o nosso planeta Realmente Essa hipótese dos ufólogos Parece ser muito difícil de acreditar Serão? 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 Hahahaha Boa noite Biggie Space Bom dia Bom dia E aí Fui Boa noite 是 Abra 900 Daniel S Os Ven Angel Eu Ou É